Manifestou a quem? A sua Santíssima Mãe. Se manifestou a Nossa Senhora, aquela que a liturgia diz o seguinte, aquilo que os céus não puderam conter, vós levastes em vosso seio. Ou seja, tudo que o mundo inteiro, o universo inteiro não era suficiente para conter, Nossa Senhora levou no seu ventre. E naquele momento, Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Logo depois, o Menino Jesus foi manifestado a quem? A São José. José, aquele pai, aquele pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo, da qual em toda a história da humanidade se exigiu, nunca se exigiu tanto de um homem, tanta fé de um homem, como foi exigido de São José. E depois, o anjo anuncia os pastores, e os pastores vão ali encontrar-se com Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, logo em seguida, a liturgia já nos faz referência ao quê? A vinda dos reis magos. A vinda dele se deu dias depois, dias depois do próprio nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós prestarmos atenção nos presépios, vamos observar que os três reis magos ali apresentados, cada um representa uma grande raça que compõe o mundo. Primeiramente, vemos um rei negro, depois vemos um rei branco e outro de pele amarela, representando o quê? Esta grande epifania, a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo inteiro. E hoje, a liturgia toca neste ponto, pedindo a cada um de nós, que é no momento desta liturgia de hoje, que Nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta a cada um de nós. É o convite que ele faz para o mundo inteiro para adorá-lo. Porque até aquele momento, muitos acreditavam que Nosso Senhor Jesus Cristo tinha vindo ao menos somente para o povo judeu. E nesta manifestação, ele se apresenta para o mundo inteiro. E na primeira leitura, é na primeira leitura baseada no profeta Isaías, que a igreja passa a acreditar que os magos, como diz só no Evangelho, só diz os magos. Mas, na primeira leitura, que é uma profecia a respeito da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, fala de reis que vieram do Oriente e diz, Levanta os olhos ao redor e vê. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte. É este o convite da liturgia que faz a cada um de nós hoje. Ou seja, que o nosso coração esteja radiante e batendo forte. Pois, com eles virão as riquezas de Alemar e mostrarão o poderio de suas nações. Eles virão trazendo ouro e incenso. Nas Sagradas, já no Evangelho, já citam o terceiro presente que eles oferecem, que é mirra. E, hoje, na Espanha, por exemplo, no dia 6 de janeiro, é o costume de dar presentes, mesmo oficial na Espanha, não é na noite de Natal. Eles dão o presente propriamente na festa dos reis magos, porque é justamente daí que vem a tradição de darem presentes. Quais são os presentes? Ouro, presentes de ouro, incenso e mirra. Mas por que um presente de ouro? O ouro é o metal mais precioso que existe. E, se a gente tiver que dar um presente para uma pessoa muito importante, sempre desejou dar o presente o quê? De ouro. Por quê? Porque aquele menino que nascia, ele era rei. Então, era dado o presente para ele de ouro. Também é dado o presente também de mirra. Mirra o quê? Que é uma espécie de perfume, um bálsamo, que era muitas vezes usado quando era para ungir um corpo de uma pessoa que falecia. Então, mirra é um presente que se dá para um homem. E o terceiro presente que os reis magos dão também, qual é? É um presente de incenso. Incenso, desde sempre, foi um presente que se dá para quem? Para um Deus. Então, aquele menino que nascia, que estava ali naquela manjedoura, era, ao mesmo tempo, o quê? Homem. Por quê? Porque nasceu, nasceu, tem a carne como nós. Ele era também o quê? Rei. Porque ele era descendente do rei Davi. E ele também era o quê? Deus. O menino que nascia era homem, ele era rei e ele era Deus. E esse menino hoje se faz presente aqui. Como vemos aqui, no próprio presépio, o menino Jesus aparece. Aparece ele, sempre é comum a gente ver o menino Jesus nos presépios, com as mãos abertas, e faz-nos lembrar uma posição que depois vamos ver na liturgia, já agora do mês de fevereiro, março, que é o período da Semana Santa, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo já não mais em forma de menino, mas adulto morrendo na cruz. Porque justamente naquele momento bendito, em que Nossa Senhora teve os meninos Jesus nos seus braços, naquele primeiro momento, o menino Jesus abriu as mãos para sua mãe e disse o seguinte, mais do que com gestos, do que com palavras, disse o seguinte, vede essas mãozinhas aqui, tão belas, tão ternas, tão pequenas, saiba que um dia a Senhora também verá essas mãos pregadas por um prego numa cruz, no alto de uma cruz, para quê? Para salvar todos os homens, salvar aqueles que também são os vossos filhos, como eu sou também vosso filho. E faz-nos lembrar uma aparição de nosso Senhor Jesus Cristo num país aqui da América Latina, o Equador. O menino Jesus lá uma vez apareceu, apareceu no Equador, ao lado de um vulcão, que tem bem no centro da cidade, que de vez em quando este vulcão, ele entra em erupção, que se chama o vulcão Petintia. E aí ele é dito o menino Jesus de Petintia. E ele é representado justamente assim. Ele é representado com o menino Jesus, já um pouco maior, já praticamente assim com oito a dez anos, de braços abertos e já com as chagas. Mas o mais importante está naquilo que vem normalmente escrito no pé da imagem, que é justamente uma frase que nosso Senhor Jesus Cristo disse naquele momento. Ele dizia o quê? O que mais eu poderia fazer para mostrar o meu amor, o ingrato, Equador? O que mais eu poderia fazer para mostrar o meu amor, o ingrato, Equador? Então a cada um de nós queremos que esta frase vale para cada um de nós, ao menos a parte inicial. O que mais eu poderia ter feito para mostrar o meu amor? E vamos tentar, a partir de hoje, neste ano novo, que este ano que se inicia, vamos pedir a Deus que desapareça da nossa vida esta palavra ingrato. Porque nada mais faz doer tanto do que a própria ingratidão na vida de uma pessoa. Uma vez nosso fundador gostava de repetir esta frase, que a gratidão é a virtude mais difícil de praticar. E outra vez ele foi além. Ele foi além e dizia que a gratidão não só é uma virtude difícil de praticar, mas a pessoa não só deixa de agradecer, mas se vinga do benefício recebido. Ou seja, aquela pessoa da qual a gente mais ajudou é, infelizmente, na maioria das vezes, aquela da qual a gente recebe a maior punhalada. Há um ditado que diz assim, o dia do benefício, o dia do benefício, ou seja, hoje, o bem que a gente faz hoje, o dia do benefício é a véspera da ingratidão. O dia do benefício é a véspera da ingratidão. É algo muito forte, é algo muito dolorido, mas é algo também muito real. E hoje, nós estamos aqui reunidos, reunidos aqui nesta igreja, para justamente fazer o quê? Algo parecido com o que os reis magos fizeram. E algo que diz também o próprio salmo responsorial. As nações de toda a terra, onde adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra, onde adorar-vos, ó Senhor. E aí o Evangelho começa a descrever este momento bendito. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, quando, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? E nós aqui, e logo depois a liturgia, começa a descrever que os reis magos começaram a seguir uma estrela. Eles começaram a seguir uma estrela, e depois disso, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. E, curiosamente, os autores, os santos, se perguntaram, que estrela é essa? Será que já era uma estrela que já havia no céu, e que resolveu caminhar somente ela, para guiar os reis magos? Ou será que é uma estrela nova, uma estrela criada, somente para aquele momento? Conta que aquela estrela apareceu e depois desapareceu. São Tomás de Aquino é da tese de que justamente essa estrela foi criada somente para aquele momento. E aqui entramos num ponto muito belo da liturgia. O que que os reis magos fizeram? Seguiram um astro. Seguiram uma estrela. Nós, desde a antiguidade, desde os povos pagãos, todos os povos tinham, gostavam de olhar para o céu. Gostaram de olhar para o céu e quê? E seguir os astros. E daí que vem a origem da astrologia, não falo da astronomia, estou falando da astrologia, da qual os astros tinham poder sobre a própria pessoa. E, infelizmente, é uma coisa conhecida até nós, que é a origem também dos horóscopos. Que a pessoa acha que, por exemplo, do dia em que ela nasceu, nasceu com aquela estrela, até se diz, e aquela estrela passa a guiar a pessoa. Será que é isso mesmo? Será que as estrelas, o sol, a lua, têm esse poder de guiar, ou até mesmo de determinar a vida de uma pessoa? O que é que os padres da igreja diziam? Que os povos todos seguiam os astros. E, pela última vez, se os astros disseram alguma vez uma verdade, foi a última vez que eles disseram uma verdade. Ou seja, o menino Jesus nasceu. E aí a estrela foi guiando, guiando, guiando até chegar diante do menino Jesus. E disse assim, a partir daquele momento, todos os astros se calaram. Nunca mais o astro falou, por quê? Porque apontou, eis o grande astro, eis a grande estrela que vai guiar a humanidade para todo e sempre. E, de tal maneira, isto é verdade, que, por exemplo, uma frase que a gente hoje, às vezes, repete, quando uma pessoa faz alguma coisa errada, quebra uma taça de cristal, quebra o vidro da própria casa, ou da janela, a gente diz o quê? Que aquela pessoa é desastrada. Desastrada quer dizer o quê? Aquela pessoa que não é protegida pelos astros. Então, posso dizer, então, que esta igreja, todo mundo aqui é o quê? Desastrado. Por quê? Porque ninguém aqui é protegido pelos astros. Ou seja, protegido por quem? Para aquele que o astro indicou que era o autor e que tinha todo o poder na humanidade, que era o quê? Nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o astro que nos guia. Eles vieram de longe, os reis magos, seguindo o astro. Será que nós, que viemos, às vezes, de tão longe, ou de tão perto, às vezes a gente reclama, por quê? Porque a missa é distante. Às vezes a gente reclama porque está chovendo ou porque está fazendo o sol e deixa de seguir o astro, que é o quê? Nosso Senhor Jesus Cristo. Os reis magos vieram de longe trazendo três presentes. Ouro, incenso e mirra. Qual o presente, e aí já vamos encerrar, qual o presente que nós vamos apresentar a nosso Senhor Jesus Cristo? Nós quase que podemos dizer, como São Pedro, eu não tenho nem ouro, não tenho prata. São Pedro dizia isso, mas depois ele dizia, o que eu tenho, eu dou. Homem, levanta-te. Era um paralítico, o que ele tinha era o que poder de curar e ele levantou em nós. Nós não temos nem ouro, nem prata, e nem esse poder de dizer para um aleijado, levanta-te e anda. Mas temos algo que nós nunca demos a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu aproveito para contar que é a história de São Jerônimo. São Jerônimo, um grande santo, um grande santo da igreja católica, ele era de uma família muito nobre de Roma, e ele um dia recebeu uma graça de conversão, e ele que traduziu do grego para o latim boa parte das Sagradas Escrituras. A tradução que a gente chama de Vulgata, que é mais ou menos esta que usamos hoje, foi traduzida por São Jerônimo. E São Jerônimo, ele foi morar, teve uma feliz ideia de morar aonde? Morou por mais de 20 anos na Gruta de Belém. A Gruta de Belém, que o nome da cidade já é um nome muito belo. Belém quer dizer o quê? Cidade do pão. Casa do pão. A palavra Belém quer dizer por quê? Porque dali que nasceria propriamente o pão que alimentaria o mundo inteiro, que era próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, estava lá São Jerônimo na Gruta de Belém com uma graça especial. Um dia, ele caminhando em torno da gruta, ele encontrou o quê? Um leão. Ele encontrou um leão, um leão de verdade. Ele encontrou um leão ali na gruta e o leão estava deitado, rugindo, porque tinha um pedaço de pau, tinha entrado na pata do leão, aquilo tinha inflamado e o leão estava ali deitado com isso, com a perna, com a pata toda inflamada. São Jerônimo se aproximou dele, tirou aquele pedaço de madeira que estava dentro da pata, passou um gueto e curou o leão. E o leão, o que que passou a partir daquele momento ser o quê? Passou a ser o amigo e o guarda-costas, o guarda-costas de São Jerônimo e passou a viver na porta da gruta. Não precisamos dizer que essa gruta não precisava ter porta, porque com o leão de guarda-costas não precisava ter porta. E ali vivia São Jerônimo na gruta, traduzindo do grego para o latim as sagradas escrituras. E nada melhor do que num belo dia o menino Jesus apareceu para São Jerônimo. Apareceu para ele e disse assim, Jerônimo, me dá o que tu tens. E São Jerônimo vivia ali miserável, pobre numa gruta e ele dizia, mas senhor, eu era um homem rico, já dei tudo que eu tinha aos pobres. Jerônimo, me dá o que tu tens. E aí ele diz, mas senhor, eu não tenho mais nada para dar, tudo que é meu já é teu. E aí ele diz, nosso senhor disse mais uma vez, Jerônimo, me dá o que tu tens. E aí Jerônimo, senhor, o que que falta eu te dar, senhor? E ele dizia, Jerônimo, me entrega teus defeitos, me entrega tuas misérias, me entrega teus problemas. Então hoje, diante do menino Jesus, que ele recebeu dos reis magos ouro, incenso e mirra, o que que nós vamos dar para ele? Três presentes. Nossos problemas, nossos defeitos, e nossas misérias. Sabendo o que? Que não existe problema sem solução. Não existe problema sem saída desde que eu esteja o que? Unido a nosso senhor Jesus Cristo. Desde que eu reze sempre a ele e a sua santíssima mãe. E saibamos que o melhor modo da gente conseguir aquilo que necessitamos é através do que? Da oração. porque aquilo que Deus pode podendo, ou seja, aquilo que Deus pode enquanto Deus, Nossa Senhora pode pedindo. Ela é a nossa grande intercessora. Aquilo que Deus pode podendo, por ser Deus, Nossa Senhora pode pedindo. E como é que a gente consegue isso? Rezando. Rezando porque a oração, os santos dizem que a oração é o que? Ela é a fraqueza de Deus e a força do homem. A oração é o que? A fraqueza de Deus e a força do homem. E diante de nosso senhor Jesus Cristo vamos oferecer tudo. Mais uma vez nossos problemas, nossos defeitos, as nossas misérias e que a partir deste momento saibamos guiar não os astros que o mundo apresenta, não as estrelas que o mundo apresenta, mas sim aquele astro, saibamos seguir aquele astro, ou seja, aquela estrela que apontou para quem? Para nosso senhor Jesus Cristo, o divino menino Jesus. Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor, amém.